As Rodas do Ônibus A buzina do ônibus faz pipi, 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 pipi A buzina do ônibus faz pipi, pela cidade Então, quem ama andar de ônibus? Eu! Os limpadores do ônibus limpam, 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 limpam Os limpadores do ônibus limpam, limpam pela cidade Dance pra direita, dance pra esquerda, pela cidade As crianças no ônibus estão cantando uma canção Cantando uma canção, cantando uma canção As crianças no ônibus estão cantando uma canção Pela cidade Os tempos no ônibus estão chorando Estão chorando Estão chorando Os tempos no ônibus estão chorando Pela cidade As rodas do ônibus Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Oh, não Zubindo Ah Chuva, chuva, vá embora Pode vir em outro dia Todos nós queremos brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva não vai embora Adoro gotas de chuva no rosto Você não quer se juntar a nós Chuva, chuva não vai embora Chuva, chuva vai diminuindo Não pare porque está ficando bom Rolar na lama tão escura Chuva, chuva, continue vindo Chuva, chuva, continue vindo Splish, splash, vamos dançar Bem no tempo do seu som Chuva, chuva, continue vindo Chuva, chuva pode voltar Peter, 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 deixou o dia mais feliz Chuva, chuva pode voltar Muito obrigado, que dia mais legal Amorzinho, vamos É hora de tomar banho Sim, eu amo tomar banho Vamos É hora de tomar banho Hora de ficar tudo limpo E você será a criança mais limpa que você já viu Pegue seus brinquedos aquáticos Pule na água Pule na água Bolhas Bolhas ao redor Ok Pegue o sabonete 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 É muito bom Espingo, espingo É hora de tomar banho Hora de ficar tudo limpo E você será a criança mais limpa que você já viu É Hora de lavar o cabelo Pegue seu shampoo Bolhas Bolhas ao redor Olha essas bolhas Lave seu cabelo Lave seu cabelo Lave seu cabelo Lave seu cabelo Muito bom É hora de enxaguar o sabão Hora de ficar tudo limpo E você será a criança mais limpa que você já viu Hora de enxaguar o sabonete Pra te deixar bem limpo Então você pode brincar como quiser Ok Enxague o sabonete Enxague o sabonete Enxague o sabonete Enxague o sabonete Muito bem Isso é ótimo Você está limpo e fresco agora Pronto para uma história? Ah Sim 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 Tudo bem então Hora da história Turup 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 Hora da história Turup 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 Hora da história Turup 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 Hora da história Bom sonhos amorzinho Boa noite papai É um dia quente e ensolarado Quem quer ir pra piscina? Eu sim Vamos nadar Vamos nadar Vamos para a piscina É um dia quente e ensolarado Eu amo nadar Eu amo nadar Com minha família No sol quentinho Nadando, nadando Na piscina Brincando e jogando Na piscina Vamos nadar Vamos nadar Vamos para a piscina É um dia quente e ensolarado Eu gosto de fazer bolhas Mexer meus braços e pernas Flutuar e prender minha respiração Nadando, nadando Na piscina Brincando e jogando Na piscina Vamos nadar Vamos para a piscina É um dia quente e ensolarado Nos divertimos muito Na piscina Vamos pular na água Porque é legal demais Nadando, nadando Na piscina Brincando e jogando Na piscina Brincando e jogando Na piscina Oh, veja só Essa família de tubarões Ah, mas são tão fofos Vamos lá Brincar com eles Baby Shark Baby Shark Papai Shark Papai Shark Papai Shark Papai Shark Tá com fome De comida De comida De comida De comida Acabou 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 Eu amo esses tubarões papai Tchau tchau Tchau